Você adora navegar pela internet, gosta de fazer downloads, entra em site com imagem, só que acaba demorando. Quer baixar alguma música, MP3, demora horas, né? Só que nesse caso, acaba prendendo a sua linha telefônica, você não pode fazer mais nada, prende o seu computador e você tá gastando pulso telefônico, não é? Para com isso, você tem a possibilidade de ter speed da telefônica, que é a sua internet, em alta velocidade. Como é que funciona, Luiz? Muito simples, Claudia. Você liga no nosso central 0800 12 15 20, nós vamos usar um técnico na sua casa, ele vai instalar o modem, um aparelho pequenininho, fica do lado do seu micro, super simples, sem dor de cabeça, você tem tecnologia speed. Não precisa quebrar nada, o modem é ligado à linha telefônica, só que detalhe, tudo isso com eficiência, é muito fácil você ter speed, é muito fácil você usar speed. Ao ligar o seu computador, você já está na internet, não perde tempo discando e nem tá gastando pulso telefônico. O modem é ligado à linha telefônica, só que a linha fica liberada. Sim, fica liberado pra autostilizar normalmente. Pra você ligar, pra você enviar fax, agora, era isso que você tava imaginando, né? Você ganha tempo e você quer saber, economiza dinheiro. Quero mostrar facilidade, olha só. Exemplo, acessando o site, TV Terra, entrando no Windows Media Player, você já sabe, onde você faz o download, começa a aparecer alguma informação, algum canal de notícia. Normalmente, isso demoraria no computador, o que? 3, 4 minutos. Até mais do que isso. Já fez o download, olha lá, já entram as imagens, você já está ligado. Vai me dizer que não é essa velocidade, essa agilidade que você espera da sua internet, é speed da telefônica pra você. Com um preço muito bom de instalação, 12 parcelas de R$17,50. É isso? Correto. Esse é o preço da instalação. A mensalidade, quanto que tá saindo? R$49,80. A mensalidade, R$49,80. Agora, chega pertinho. Quanto é que você gasta por mês de telefone só de ter acessado a internet? É mais que isso, né? Eu tenho certeza. Por isso que speed é economia de tempo e economia do seu bolso. Porque a sua internet em alta velocidade, você vai poder navegar com mais prazer, é muito mais gostoso quando você pode ir de um site pro outro sem ficar perdendo tempo. E alta velocidade, 256 kbps, certo? Que é speed 2.0. Você quer speed ainda com mais velocidade? Ligue pra obter informações. Agora, 0800. 12, 15, 20. Ou através do site www.speed.com.br. Ou se você quiser, são 105 pontos de venda pra você ter speed. É fácil ter speed, é fácil usar speed e você não pode perder tempo. Então, olha só, nós estamos em uma das lojas da Pluguse que é aqui o Pluguse Marketplace. Você também tem no Shopping Breproera, Shopping Raposo, Shopping D, tem Campinas, tem no Shopping Metrópole, você tem no Shopping Eldorado e também tem no West Plaza. É aqui a loja Pluguse pra você. Agora, com 105 pontos de venda. A sua internet em alta velocidade, e speed da telefônica, o que você está esperando é pra ligar agora. Vamos repetir o telefone? 0800 12 15 20. Ligue já. Não perca tempo, porque você vai adorar navegar pela internet, fazer download. A internet cada vez mais rápida, cada vez mais ágil, com ótimas informações, com ótimos sites. Não perca tempo, porque speed da telefônica, internet em alta velocidade. Isso, a velocidade máxima internet. É aqui.